E aí, gente, belezinha? Eu sou a Rafa aqui do canal Brasílicas. Ai, que fofo, filha! Gente, estamos aqui agora. Eu acabei de ter uma ideia, assim, do nada. Estava indo aqui no parque levar as crianças e aí eu vi um post bem rapidinho aqui do Instagram, que se chama Couponlândia, que mostra cupons e coisas de graça aqui nos Estados Unidos. Aí tava mostrando que tá tendo coisas de graça pra comer hoje, então eu falei, lembra uma vez que a gente fez um vídeo, filho, de um dia comendo de graça nos Estados Unidos? Então eu vou fazer de novo hoje com as crianças, então eu espero que vocês gostem. Então esse vídeo vai ser um dia inteiro comendo de graça, várias coisinhas. Eu vou achar, né? Vou ver o que a gente acha pra ver o que o pessoal tá dando de graça com as crianças nos Estados Unidos, né? Mas é isso. Beijo, bora pro vídeo e até mais! Gente, chegamos agorinha aqui, ó, no Subway. Primeiro lugar. Estamos vindo... Vamos lá, gente. Vamos ver o que que tem de graça aqui no Subway. Gente, dizia no anúncio que a gente poderia pegar um sanduíche de graça hoje de Peru. Vamos ver, né? Vamos ver se a gente consegue. Olha, ele vai colocar tudinho pra gente. Olha, tá vendo? Só hoje, ó. Das 10h ao meio-dia, né? Os primeiros 50. A gente pôs os primeiros 50. Eu nem sabia que ia ser, mas enfim. Ele tá fazendo ali um Subwayzão pra gente. Eu faço essas coisas. Eu nunca faço, é raramente quando eu faço, né? Mas quando eu fiz pro vídeo, eu fiquei na dúvida, né? Será que eles vão cobrar mesmo? Será que vai ser de graça? Vamos ver, né? Se o Subwayzinho vai ser de graça. Mas eu acho que sim. Eu acho que é porque eles estão lançando esse novo sanduíche. Aí estão dando de graça pro pessoal, né? Vamos ver. E aí, eu quero. Vai, hein? Vamos, óleo. Vamos, Lula. Vamos, meu amor. Vamos, óleo. E aí? Pegamos de graça. Que legal, né? Gente, tô chocada. Muito legal. Conseguimos, né, filho? Sanduicinho no Subway. Que delícia. A gente vai continuar agora o nosso destino final, que era o parquinho, né? Passamos aqui rapidinho. Mas olha só, eu vou mostrar pra vocês quando a gente chegar lá no parque. Mas foi um cara muito boa, hein? Tinha abacate, tinha peitinho de peru. Delícia. Então a gente vai continuar. Vou lá no parquinho com as crianças rapidinho. E depois a gente vai tentar ir em mais alguns lugares pra ver o que mais que a gente consegue comer de graça hoje aqui nos Estados Unidos. Eu mostro tudo pra vocês, tá? Não esqueça também de já deixar um like nesse vídeo. Curta esse vídeo, por favor, que ajuda muito. Pra mais pessoas poderem assistir. Pra eu saber se vocês gostaram também desse tipo de vídeo pra eu fazer mais ou não. E também se inscreva no nosso canal no YouTube. Estamos rumo aos 100 mil inscritos. Estamos quase lá, 75 mil, quase chegando, né? Siga também, gente, lá no Facebook e no Instagram, tá bom? Só jogar lá Brasília e canta o que você já acha, gente. Vou abrir agora aqui o sanduíche pra mostrar pra vocês, olha. E foi super bacana, porque não precisou nem pagar imposto, né? Ela normalmente paga, né? Imposto à parte. Mas nem precisou nem um centavo. Ela só fez o sanduíche, deixou assim na sua cola e falou, toma aí, obrigada. E só. Vamos abrir aqui pra ver. Mas eu acho que tá bem gostoso, ó. A Luna já tá abrindo, gente do céu. Uau, Luna! É o pão, Luna! Que gostoso! Hum, cara boa, hein? Vamos comer, né, Luna? Muito bom. É melhor que é de graça. Ah, não acredito, gente, o céu vai de graça. Gente, o céu vai de graça. Voltamos aqui, já passaram algumas horinhas, tá? Agora no finalzinho da tarde já. E a gente tá indo em busca de mais comidinhas de graça aqui nos Estados Unidos. Tem mais três restaurantes que eu vou dar uma passadinha pra ver o que eles têm hoje. E eu não sabia, mas hoje o Subway tá dando um milhão de sanduíches em várias lojas, vários restaurantes aqui nos Estados Unidos. Por isso que eles estavam dando, entendeu? É a promoção de hoje. Ficou maravilhoso, eu adorei, tava uma delícia. Gente, chegamos aqui agora no 7-Eleven, que é uma lojinha de conveniência e as crianças tão aqui esperando. E é num postinho de gasolina, tá vendo? Então, bem no meio da avenida, tem todo lugar nos Estados Unidos. E olha só que legal. Durante o mês de julho, do dia 1 de julho ao dia 31 de julho, todo mundo que faz o download do app, do aplicativo do 7-Eleven, ganha um drink. Então vamos ver se a gente consegue, né? Gente, olha que legal. Eu entrei, perguntei, ela falou, só vai lá e pega. Eu falei, só ela assim? Pega um copinho, vamos pegar esse copinho aqui, ó, filho. Pegamos o copinho. Aí você escolhe o sabor ainda, ó. Tem quatro sabores diferentes. Eu nunca provei isso. Põe aqui. Eu acho que é assim, nem sei como é que faz isso, gente. Ai, nossa! Que negócio estranho. Olha isso. Chega, tá bom já. Vamos pôr mais um pouquinho, né? Pra ficar bem cheinho. Nossa, gente, olha isso. Que interessante. Tá bom. Gente, vocês viram que engraçado esse drink, né? É muito interessante, né, ó. É bem, tipo, bem geladinho mesmo. É gelo com saborzinho, né? Vou experimentar aqui. Hum! Gostoso, né, filho? Você experimentou já? Não. Experimenta pra você ver. Ah! Tá bem gelado, né, filho? Ele perdeu um dentinho anteontem, gente. Cusa mais fofa, né, filho? Congelou a cabeça. Mas é gostoso, né? Muito legal, gente. Tô adorando já. Agora a gente vai pro nosso terceiro restaurante, que é McDonald's. Hoje é o Friday, como eles chamam. National Friday. É o dia nacional da batata frita. Então, não só McDonald's, mas outros restaurantes, como por exemplo, Burger King, Wendy's. Eles tão dando batata frita de graça. Algum deles é se você comprar alguma coisa. Só que como a ideia do vídeo é completamente de graça, sem precisar comprar nada. Então a gente vai ir no McDonald's, que ele tá dando de graça hoje. Uma batatinha frita pra você. Não uma, né? Um pacotinho médio de batata frita. Se você tiver o aplicativo do McDonald's no seu celular. Então, a maioria desses lugares, assim, o Subway foi totalmente de graça. Só entrou e pediu. Não precisou nem ter o aplicativo do Subway no celular. Esse aqui, do 7-11, pra você ganhar o Slurpee, você tem que baixar o aplicativo. E o aplicativo é gratuito. Então você só baixa. Mostra lá o código, que vai estar logo sim na página inicial do aplicativo. Ganha o seu Slurpee de graça. O seu drink de graça. E aí você mostra pra eles. Eles descaneiam. Plup. O código que tá no aplicativo. E pronto. Você pega o seu. Escolhe o sabor, como a gente escolheu. Bem gostoso. Bem refrescante. E agora no McDonald's, mesma coisa. Só baixar o aplicativo. E aí hoje comer, como eu já falei, né? Como é o Dia Nacional da Batata Frita, eles tão dando de graça. Então vamos lá agora. E depois a gente vai em mais um restaurante, que é o último. Pra pegar a sobremesa. Que eu tô bem animada. Gente, chegamos aqui agora no McDonald's. Eu tô aqui na filinha do drive-thru. Vamos ver se a gente consegue realmente a batata frita. Mas eu acredito que sim, hein? Vamos ver. Eu já fiz um vídeo desse, como eu tava comentando com vocês no começo desse vídeo, né? Fiz um vídeo desse também no ano passado. Comendo de graça por um dia. Eu consegui tanta coisa, tanta coisa. Eu amei. E é super legal assim, sabe? Você ficar procurando. Você tem que procurar nos sites, né? Joga lá, por exemplo, comida de graça nos Estados Unidos hoje. E aí você vai ver algumas opções. Pra quem mora aqui, fica a dica. Porque é legal. As crianças adoram, né? Mas enfim. Eu vou fazer meu pedizinho aqui agora da minha batata frita de graça. E espero que eu consiga fazer pelo drive-thru. Porque é mais fácil do que melhor ficar tirando as crianças do carro, né? Senão eu acho que vou ter que entrar dentro do restaurante e pedir lá no caixa. Vamos ver aqui, ó. Olá! Bem-vindo, Gogo e Gogo, posso te ajudar? Olá, nós vimos para o free-fry, para o frio de hoje. Você tem um código? Sim, eu tenho. Pera aí, só um segundo. Deixa eu só pegar aqui na app. Ok. Vou falar o código e o Gogo pra ela. O código é 0778. Você disse 0778? Sim. Tudo bem, vá lá. Obrigada. Maravilha. Falei o código que aparecia aqui no aplicativo. E aí, ela vai me dar agora o pacotinho de batata frita média. Pulamos a partezinha de pagar. Vimos direto aqui para a fila de pegar a comida. Maravilha, né? E logo depois, nós estamos aqui ainda na fila, né? Esperando a batata. Logo depois a gente vai nesse outro restaurante aqui, ó. Tá vendo? Eles vendem milkshake, sorvetes e, enfim, a gente vai pegar o nosso sorvetinho lá, um sundae. Também é de graça, através de fazer o download do aplicativo. E é isso, gente. Tô adorando. A cara de feliz do menino. O garoto propaganda do Slurpee, né, óleo? I've finished. Terminou já? Uau! Tive que cortar o canudo em dois com os meus dentes. E peguei um copo extra, né, pra poder dividir entre os dois, ó. Então ele tá com um canudinho pequenininho ali que eu cortei. E a Luna tá ali, né? Luna! Ei, Luninha! Você acabando ali no drink, né, filha? Oi! Sim! Obrigada, tchau! Diga oi! Oi no Brasil! Diga oi! Tchau, tenha um bom dia! Que fofa! Gente, que delícia ver a moça, que boazinha! Falou noi pra gente. Mas, enfim, ó, aqui do ladinho tá o próximo restaurante, né? Como eu já tinha, falo com vocês. Vou estacionar aqui agora, já tenho um estacionamento. É, esse daqui não tem drive-thru, então a gente vai dentro do restaurante mesmo. O que eu não faço pra vocês, gente? O que eu não faço por vídeo? Pra gravar vídeos legais pra vocês. Espero que estejam gostando. Já deixa um like aí também. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Ó, eu já saio já, vim. E é isso, prontinho. Estacionada. Agora vamos... Os parâmetros que a gente consegue, que você fazer o download do aplicativo, você ganha um sundae, um sorvete. Então bora lá. Olha que gostoso, gente! Nossa batatinha! O Oro já tá ali degustando, né, filho? Pegar uma pra Bebeluna. E aí? E aí? Delícia! Olha, gente, esse é o nome do próximo restaurante muito fofinho. E a praia é logo aqui, ó. Que já é a praia. Muito gostoso. Ok? Vamos lá. Obrigada, filho. Olha que gostou desse lugar, gente. Eu vou voltar aqui com as crianças pra comer. É um estilo bem americano, assim, hambúrguer e sundae, sorvete. Olha, bem aberto, assim, bem legal, né? Gente, nesse restaurante foi um pouquinho mais diferente do que eu tava pensando. Com o aplicativo, você consegue ganhar um sundae de graça na compra de um outro. Então eu tive que comprar um sundae, uns 6 dólares. Mas vamos ver, né? Vamos ver se é grande o suficiente, gosto o suficiente, que vale a pena, mas eu acho que sim. E aí ganhamos um outro também, do mesmo tamanho. E é isso. Os crianças tão aqui, ó, deixando doida, brincando, querendo tirar os brinquedos dessa marca. E aqui, ó, mas eu já falei pro outro, que esse negócio não funciona. Mas é isso, gente. Esperando aqui o nosso site agora. Olha, gente, que delícia. Esse daqui é de mento chocolate. Bem grandão, ó, o tamanho. E esse daqui é o de graça. Delícia, né? Esse aqui é de morango. Mas é isso, gente. Estamos voltando agora pra casa. Tô dirigindo aqui em estacionamento agora. Recebi uma mensagem do marido falando que a bebê acordou, então eu tenho que correr. Esse lugar aqui é, tipo, dois minutos da minha casa. Então, quando faço vídeos assim, na rua, com as crianças, é porque a bebê tá dormindo. Como em casa com o meu marido. Aí eu fico tranquila, né? E quando eu acordo, eu já corro. Então eu tô na correria agora voltando. Mas é isso. Estamos aqui agora com os nossos dois sundaes. Vamos levar pra comer em casa. Olha que delícia. Isso aqui se chama mint chocolate chip. Que é o sorvete de menta com chocolate. Pedacinho de chocolate, né? E o outro que é de morango também, com chantilly. E é isso, gente. Adoramos. Comemos muito. E vamos comer muito mais agora, quando chegar em casa. Mas espero que tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se inscrevam no nosso canal no YouTube. Estamos rumo aos 100 mil inscritos. Estamos quase lá. Vai demorar um pouquinho, né? Mas com a ajuda de vocês, a gente consegue. Procura a gente também no Facebook, na nossa página. Estamos chegando quase nos 300 mil inscritos. Lá na nossa página do Facebook. Eu amo, amo muito compartilhar as coisas com vocês lá. E também você pode seguir a gente no Instagram, tá bom? Pra ver as fotos fofinhas da nossa família. Um beijo. Obrigada por ter assistido até aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. E até mais. Tchau. 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 Tchau.